Salve, salve, comandante, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas você tá me vendo Então, após os cumprimentos, sejam bem-vindos ao nosso canal de World of Tanks Blitz Olha, 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 isso foi um desafio do que me fizeram Fazer uma review do lago, tanque médio sueco Rapaz, que tanque ruim, amigo, que vontade de arrancar a cueca pela cabeça Foi um desafio bem bacana, viu? Isso testou a minha paciência e habilidade Mas que tanque complicadinho esse, gente É bem complicadinho, se você conseguir fazer uma linha como a linha do projeto Ou a do cravan, rapaz, você é um vitorioso nessa vida Confesso que a minha habilidade, tá bom? Minha maior habilidade está em tanques pesados e caça-tanques Mas foi um desafio bem bacana Qual é o complicado? Vamos já falar disso daqui Qual é o complicado dele? Meu, esse tanque não tem blindagem 39.6 de blindagem eu tenho na grille Que é o caça-tanque Tier 10, né? Alemão Mas que tanquezinho chechelento esse, viu? Que tanquezinho complicado Ele pode até ter uma velocidade boa, uma rotação boa Mas a falta da blindagem dele dificulta muito o jogo É muito mesmo, viu? Porque não há side scrap que te salve, entendeu? Não há... não há como Então o que você tem que fazer com esse tanque Eu já vou jogar logo de cara pra vocês Meu, com esse tanque é atira e se esconde Atire e se esconde, atire e se esconde Usa e abusa da depressão do canhão dele E da taxa de disparo É só isso que dá pra fazer com ele Só isso Mas assim, você tem que saber muito bem a hora de atirar Porque uma vez que você põe a cara na janela pra atirar Você tem que ter certeza que você vai tomar pouco dano nenhum Porque se você for tomar muito dano, amigo, já era Já era, já pode voltar pra garagem E fazer uma outra batalha Eu não tinha pesquisado os módulos, tá bom? Mas já vou dizer logo pra vocês O que eu faria primeiro Como os módulos pertencem somente a ele Você não vai utilizar esses módulos no próximo tanque Tá bom? Amigo, ele já tem uma velocidade bacana Ele já tem uma rotação bacana Então, canhão e torre Canhão e torre Já vai pro canhão e pra torre Entendeu? Porque você vai ganhar 4km a mais aqui Talvez você ganhe uns 4, 5km A rotação aumenta pra 5, 6 Então, amigo, vai pro canhão e pra torre E depois já passa pro próximo Que também é outra carniça de jogar, viu? Outra carniça, esse STR Outra carnicinha, viu? Mas pelo menos você vai ter um pouquinho mais de velocidade O negócio dessa linha começa a ficar interessante, tá bom? Se você vai fazer a linha do projeto Começa a ficar mais interessante quando você chega no Pantera Que você tem 3 tiros, tá bom? Ou se você for fazer a linha do Kravgn Tá? Fica mais interessante quando você chega no E-1000 Mas até lá você vai sofrer um pouquinho, tá bom? Você vai sofrer um pouco Sinto lhe dizer, meu amigo Sinto lhe dizer Já vou te falar a real logo de cara Tá? Então Continuando as nossas ideias Torre Canhão Já passa pro próximo O mais rápido possível Não fica tentando aprimorar a gameplay no lago, não Porque, meu, é muito complicado jogar com ele Tá? É atira, se esconde Atira, se esconde Encontra uma casa Uma pedra Um vagão Uma carcaça Uma montanha Fica atrás E saiba exatamente a hora de você atirar O bacana dele, tá? O tempo de mira dele é bem bacana Tá? O tempo de mira dele é... Não é... Não é o melhor assim, né? Porque quando você tá no canhão tier 3 Ele é bom Quando você põe no canhão tier 4 Fica meio cagado, tá? Vou te falar a real Essa é a realidade, tá bom? O bacana dele vai ser Vai ser você conseguir usar A depressão dele Limite de rotação do canhão Pra cima e pra baixo, tá? É bem bacana Então você consegue subir uma... Ficar no morrinho E mesmo assim Mirar pra baixo Você vai ver conforme você for jogando Com outros tanques Que isso daí é uma coisa que Pode aprimorar bastante A sua gameplay Certo? Vamos dar uma zoiada Num replayzinho que eu tenho dele aqui Né? De lago Vamos lá Olha lá O fato de eu ser o top tier nesse aqui Não significa Que vai ser fácil Viu? Porque de lá a gente tem Tem um BT-7 Um Panzer II Tem um Matilda e um B1 Bem blindados Sem falar que tem dois T-15 aqui Que são bem chatinhos Mas vamos lá Lembrando que questão de Provisões, equipamento E consumíveis Aí é que nem cueca Cada um faz o seu Mas vamos lá Fiz um carinhozinho No T-15 ali Cagadamente Cagadamente Eu consegui segurar Esse tiro do Lux Olha a depressão Do canhãozinho O resto eu já não consegui segurar Mas consegui fazer Segurar um dano Uma hora ali Na pura sorte Na pura sorte Viu, gente Na pura sorte Tá? Ó A depressão do canhãozinho dele É bem bacana Tá? É bem bacaninha Olha lá A depressãozinha do canhãozinho dele Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Errou Complicado Viu? Complicado Então, ó Encontrei uma pedra Fiquei esperto Pra não tomar dano dos lados E fiquei atrás dela O tempo inteiro É o Zé da Rocha Entendeu? Amigo Não esquenta a cabeça não Não esquente a cabeça não Acha um canto E fica Pra você não Ficar tomando dano Milagrosamente O cara acertou minha esteira Depois me acertou um Devolvi Tá aqui seu troco, senhor Beleza Segue o jogo O B1 Tá trocando ali Com o Panzerzão Então vamos fazer um carinho No B1 também Mas tô tomando das costas Né? Aí o time me deixa Com as calças arriadas No meio do mato Com a bosta saindo O que acontece? Aí eu morro, né? Aí eu não tenho o que fazer Não é verdade? Aí é complicado Mas Para simplificar Né? Eu já vou falar A gente vai ganhar Aqui Tá bom? Então Vamos voltar Para a nossa Garagenzinha Missão cumprida 639 de dano Tá bacana Até pra um dano Fiquei em terceiro colocado Então é isso Gente Vamos dar Umas ideias De novo Nesse tanquezinho Aqui no lago Olha só Atira E se esconde E tenha certeza A hora que você vai atirar Porque o seu tanque Inteiro Não tem blindagem Eu diria assim Blindagem utilitária Uma blindagem Que você consegue usar Porque tem blindagem Tem Mas você não consegue usar Então é só para falar Que tem Entendeu? Para falar que tem Então é uma coisa Que nada Quase isso Beleza? Pontos positivos dele A velocidade dele é bacana Mesmo com os motores Stock Tá bom? O motorista é Stock Tem uma velocidade bacana A depressão do canhão É bem bacana Certo? E depois que a mira fecha Depois do tiro Fica Fica a favor Tá? Não aumenta tanto A dispersão Tempo de mira No canhão Tear 4 Vai te dar Vontade de chorar Tá bom? O dano aumenta pouquinho Ponto extremamente negativo Ele não tem blindagem Então saiba exatamente A hora de atirar Beleza? Dito isso Meus caros amigos Se quiser me adicionar Para a gente jogar Serão sempre bem vindos Se quiser colar na live Vai ser super bem vindo E tomara que eu encontre vocês No campo de batalha Lógico que no meu time Né? Não quero jogar contra vocês Certo? Muito obrigado Nos vemos no campo de batalha Usem a blindagem Tenham todos Uma ótima game Play, play, play Play Fui Nghè